A tua vida tem sido uma tragédia, nem sequer na classe média conseguiste aceitação E é por isso que o teu viver é horrível, vives abaixo do nível da tua colocação A tua vida tem sido uma tragédia, nem sequer na classe média conseguiste aceitação E é por isso que o teu viver é horrível, vives abaixo do nível da tua colocação O teu destino tem um dedão pequenino, que nem com microscópio ninguém consegue ver Lamentas, mas tens a tua razão, porque não é só do bom que defende o teu viver Bem, podes querer, a tua vida tem sido uma tragédia, nem sequer na classe média conseguiste aceitação E é por isso que o teu viver é horrível, vives abaixo do nível da tua colocação O teu destino tem um dedão pequenino, que nem com microscópio ninguém consegue ver Lamentas, mas tens a tua razão, porque não é só do bom que defende o teu viver Bem, podes querer, bem podes querer, a tua vida tem sido uma tragédia, nem sequer na classe média conseguiste aceitação E é por isso que o teu viver é horrível, vives abaixo do nível da tua colocação E é por isso que o teu viver é horrível, vives abaixo do nível da tua colocação